Bom, e hoje quem tirou o dia aí pra cuidar da beleza foi a Graciele Lacerda. A Zilu foi fazer compras para a casa dela em Orlando, como eu já postei no vídeo anterior, e a Graciele foi cuidar da beleza. Ontem ela falou que saiu com o Zezé, acho que foram jantar, e uma pessoa perguntou pra ele qual era a idade dele, ele falou 60, e na hora de perguntar pra ela, ela já falou, quantos anos você acha que eu tenho? Porque ela falou que a pessoa olhou pra ela com cara de assustada, né? Aí ela falou assim, ah, é 29. Aí ela falou que ficou muito, muito, muito feliz, e que é por isso que ela faz o Eduque, que ela toma as vitaminas dela, e etc, etc. Mas eu vou deixar vocês aí com os stories aí pra vocês verem. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Almoçar e jantar, né? Que eu não almocei hoje, só tomei um café da manhã, de manhã. E aí, nossa, e a Helene fez uma moqueca de peixe, olha isso. Tá num cheiro, num cheiro. E aí eu vou aproveitar e vou almoçar e jantar ao mesmo tempo. Ai, que delícia. Hoje eu falei do colágeno pra vocês, e aí eu lembrei de uma coisa assim, a gente fica falando muito do colágeno pra pele, né? Pra rejuvenescimento. E vocês acreditam que ontem, eu saí com um moho ontem à noite, a gente foi num lugar e uma pessoa falou, achou que eu tinha 29 anos. Juro. E aí, porque quando o Zezé falou a idade dele, aí a pessoa olhou pra mim assustada, falei, quantos anos você acha que eu tenho? Porque eu já imaginei que a pessoa deve ter pensado assim, meu Deus do céu, o Zezé tem 60 anos, essa menina tem quanto? E aí, eu já percebi isso, eu falei assim, quantos anos você acha que eu tenho? Aí a pessoa falou, o quê? 29. Ganhei meu dia, ganhei tudo. Falei, não, eu comecei a rir. Não, não tenho 29, não. Eu tenho 42 anos, já vou fazer 43 anos. A pessoa tomou um susto. Ai, eu fico tão feliz, porque é isso, né? A gente se cuida, e o segredo é esse, a gente envelhecer bem, natural, bem, e tentando fazer o que a gente pode pra melhorar, né? Eu comecei a fazer uma reeducação alimentar com 30 anos, maio, desde os meus 16 anos, isso conta muito, e eu uso sempre os artifícios, né? Meu colágeno, agora fazendo meu skin care, pra estar sempre bem. Outro segredo também, gente, é você ter disciplina também nas suas vitaminas. A gente tem que ter disciplina na alimentação, na academia, a gente tem que ter disciplina nos cuidados com o nosso cabelo, nosso rosto, nosso corpo, né? Em casa, fazendo o nosso skin care, mas a gente também tem que ter disciplina nas vitaminas, que é tudo um conjunto. Então, assim, repor as vitaminas é tão importante quanto cuidar da alimentação, porque uma ajuda a outra pra gente ter resultado na nossa saúde. Então, assim, tô aqui, vou almoçar agora, mas eu já tô aqui, ó, meu ômega 3, meu CQ10, minha vitamina de cabelo já tá aqui pra quando eu terminar e tomar. E é isso todos os dias, manter a constância, que aí tudo vem, o resultado vem.